Fala nação rubro-negras! E aí galera, ansiosos esperando o jogo do Flamengo de amanhã, hein? Mas enquanto não chega, temos as seguintes informações aqui, galera. Foi informado hoje pelo jornalista Paulo Lima na Fox Sport que o Flamengo fechou a contratação do Gabigol por 22 milhões de euros, galera. E ele tinha a proposta do futebol inglês, só que ele recusou por motivo óbvio de querer ficar no Flamengo. O Flamengo rejeitou a proposta da Inglaterra. E também, galera, o Edenilson do Internacional já tem notícias dizendo que o Flamengo já negocia com o empresário de jogador para a temporada do ano que vem. Seria uma boa, galera, o Edenilson ali no meio-campo do Flamengo, disputando posição com o Arão, com o Gerson, até também pra compor o elenco, né? Seria uma ótima e um bom jogador. E outra informação passada pelo Paulo Lima é que o Jorge Jesus já teria aceito o contrato de renovação, o contrato dele vai até o maio de 2020, já teria aceito um contrato de renovação até maio de 2021, galera. Seria uma ótima notícia aí em meio das polêmicas que os jornais portugueses estão dizendo que ele está de saída. E aí, galera, o que vocês acham? Se todas essas notícias se confirmarem, realmente será perfeito para o Flamengo, galera. Vamos em busca dessa classificação contra o Grêmio. E aí, galera, o que vocês acham? E aí, galera, o que vocês acham?